Não, brother! Tela quente. Oferecimento Caixa. Conservadores ou arrojados, invistam em fundos da caixa. E não percam, hoje, no Corona do Zou, uma entrevista com o ministro da fazenda, doutor Antônio Palocci, hoje, no programa do Zou. Não percam! 16 de abril em São Paulo. Pobre! O vírus está solto e o governo não dirige. Seu Franco? Pois é, seu Franco, você estava andando a 70 km por hora e o limite nessa avenida é 60. Francamente, o senhor está enganado. Eu estava a 75 km por hora. Que é pior, né? E, além disso, eu estava consultando o melhor caminho do meu Nextel com GPS integrado ao mapa de rotas. E é proibido, por lei, dirigir e usar esses aparelhos ao mesmo tempo. Que besteira! Franco, né? Aham. Nextel. Direto. Esse é o nosso jeito. Gente, olha só o tamanho da loucura. Abriu extra com promoção 1 centavo extra. O senhor compra o produto da promoção e com apenas mais 1 centavo você leva outro produto indicado. Alguém já fez uma promoção dessa? Um centavo. Um centavo. Gente, essa é a melhor promoção do Brasil. Que é festa da família brasileira. Cumpre 3 macarrões Dona Benta por 1,38 caro e leve por mais 1 centavo um macarrão de sêmola. E tem mais. Óleo de soja lisa 1,67. Shampoo Palmolive 2,69. Macaco hidráulico por 69,90. Um e 6 meses. Mais barato, mais barato extra. Nesta terça, a diarista está de volta e vai aprontar bem longe de casa. Paraguai. Eu estou te pagando em Vale Transporte Internacional. Mas quando essa figura resolve botar o pé na estrada, o destino da viagem reencrenca na certa. Ô motorista! Nesta terça, depois de Caceta e Planeta, não perca a volta de A Diarista. Hoje, a tecnologia HP está criando milagres de eficiência. Dando acesso à internet sem fios para as pessoas nos cafés. E possibilitando que cidadãos falem com seus governos 24 horas por dia. Está impulsionando a economia mundial. E reproduzindo cores da maneira como o artista as vê. Para as grandes empresas, pensadores e realizadores do mundo inteiro, a HP faz cada vez mais coisas se tornarem ainda mais possíveis. Para que usar alvejante com cloro? Um novo aço com alvejante inteligente alcança o branco perfeito sem o risco de amarelar o tecido. Mas isso causou uma revolução. Quem usa alvejante com cloro não está acreditando. E quem escolheu aço, saiu em sua defesa. Será o caos total. Será a guerra da dona de casa. Um branco de arco vai marcar sua vida. Aço todo branco, força a fim. Eu procuro o alvejante da justiça. Eu procuro o alvejante da justiça. Eu coloco o medo contra os que preem no furo. Mestre Wayne. Há muito tempo. Batman Begins. Então, o que você acha? Ele vem em branco? 17 de junho nos cinemas. Abril vem com tudo na Globo. Pelas estradas do Brasil, Pedro e Vino fazem história. Quanto mais eles rodam, mais aumenta a amizade. Te conheço, né, Pedro Zaboré? Uma palma da minha mão. Depois de cada curva, pode pintar um novo romance. Você me deixa descontrolado. E tem tanta aventura pelo caminho, que nenhum dia é igual ao outro. Pelo amor de Deus, Vino. Olha pra trás, a carga caiu, tá todo espalhado na estrada. Nesta sexta, depois do Globo Repórter, começam as emoções da nova temporada de Carga Pesada. Vai sair melhor que a encomenda. Virginie, quer parar de brincadeira? Harry, relaxa! Vocês estão!